A partir de 2018, há alguma coisa no trabalho do chamado mercado financeiro que talvez alguns de vocês não conheçam. É o seguinte, vocês sabem o que é agiotagem, não é? Empresta o dinheiro para uma pessoa e cobre os juros desta pessoa. A agiotagem, ela era proibida. Mas agora, desde 2018, você pode ter um aplicativo cadastrado no Banco Central e tendo o aval do Banco Central, onde você, pessoa física, pode emprestar dinheiros a juros para o seu coleguinha, para o seu amiguinho, para um coleguinha que você jamais viu e que está lá do outro lado do país e que se comunica com você pela internet através do seu app. Em outras palavras, você agora não é mais só alguém que pode investir num banco, ou para tirar dinheiro ou para depositar. Você agora também é um pequeno banqueiro. Sim. Não sabia? Existe e é legal. Há pessoas que estão comemorando isso. Oba, oba, oba. Finalmente conseguimos agora que os bancos que não fornecem crédito pequeno e que quando fornecem crédito, fornecem através de juros altos, tem uma concorrência. Oh, a palavra mágica do mercado, a concorrência, a palavra mágica da modernidade, a concorrência. Um concorrente pequeno que empresta juros baixos para receber pouco, mas ainda assim receber. Eis que então inauguramos a ideia de que não existe mais trabalhadores. Finalmente, todos nós chegamos ao paraíso do capitalismo financeiro, onde todos nós somos ou empreendedores ou financiadores. Tem gente que comemora muito mais ainda, diz. Que ótimo! Agora ninguém mais vai fazer agiotagem, porque todo mundo é agiota. Ou pode ser, oficialmente. As pessoas não conseguem entender que talvez a gente devesse, sem condenar ou sem idolatrar, entender onde é que nós estamos vivendo quando o mundo deixa de ter trabalhadores. Sim, porque este é o mundo dos não trabalhadores. Alguém empresta para você e você promete que vai fazer um empreendimento. Mas você não vai trabalhar, você vai fazer um empreendimento que talvez empregue alguém. Então outro vai trabalhar. Mas talvez você faça um empreendimento que nada mais é do que emprestar para um terceiro. Ou seja, você também é um emprestador. De modo que você instaura na cadeia, na carreira, na cadeia não, no elo entre os homens, enquanto elementos físicos e não mais jurídicos, o mesmo processo bancário que nos leva ao capitalismo financeiro. Ou seja, você introduz a quatro paredes na casa de cada um, a possibilidade do capitalismo financeiro comandar a vida doméstica, o pequeno negócio, o pequeno empreendimento que não é mais empreendimento. É a sua própria vida. Você senta, fica o dia inteiro num celular, onde você empresta para alguém que diz que vai empreender, mas o empreendimento dele é emprestar para outro. Você cria, portanto, a financeirização de todo mundo. De modo que a equação que sustentou o capitalismo e que foi bem analisada pelo Marcos no Capital, dinheiro gera mercadoria que gera dinheiro, esta equação desaparece e você tem a equação do mercado financeiro agora entrando nas entranhas da sua família. Dinheiro gera dinheiro. Eu me pergunto, E nós vamos comer o quê? Dinheiro. Nós vamos calçar o quê? Dinheiro. Nós vamos vestir camisas de dinheiro. Mas dinheiro nem físico, mas é apenas um zero numa conta, numa tela. Olha, talvez a estrutura produtiva da sociedade, que já está decaindo como um todo, por conta dos bancos dominarem o capital financeiro e só trabalharem com o capital financeiro, investindo naquilo que é o capital improdutivo ou o capital fictício, como o Marcos chamava. E se isso, que está dominando o grande panorama, também domine o panorama pequeno? De modo que aquela moça que ia fazer bolo para vender e que pegou um empréstimo, resolva não fazer mais o bolo para vender, mas emprestar também, através do empréstimo que ela recebeu, com outro patamar de juros. Sabe o que isso significa? Que até a média e a pequena empresa, até a empresa caseira, pode desaparecer. E aí, o capitalismo, que quer entrar todo lugar para que o capital possa crescer e crescer, é a galinha dos ovos de ouro, que, em determinado momento, resolve oferecer-se como galinha para que o último homem da terra coma. De modo que, esse homem que vai comê-la, vai comer a última galinha, o resto serão todos os ovos de ouro. Ovos de ouro não se comem. Você pode me dizer, Paulo, isso é impossível de acontecer, mas me importo. O que eu me importo é entender filosoficamente a subjetividade que vai nascer daqui para frente, num mundo onde transformar a natureza vai servir só para aqueles que querem expulsar a terra dos índios para explorar lá. O capitalismo, então, vai ter dois elementos, os exploradores antigos, como antigamente, aqueles que tomam terras, e todos nós do outro lado, no campo de uma interna ciranda financeira, eternas pirâmides que vão ruir agora também para os pequenos. sabe, gente? Este mundo está ficando complicado. dá like nesse vídeo. Passa ele para frente. Este canal, gente, ele não é o canal que muita gente quer que ele seja. Este canal é um canal de dar instrumentos críticos para você vir para a esquerda. Mas tem gente que não quer. Tem gente que quer que o Paulo Guiraldelli fique falando a favor de uma esquerda que ela tem na cabeça, mas ela não quer pensar. Esse cara não precisa se inscrever no meu canal. Ele pode ir embora para outro canal. Aqui, toda vez que eu falo, é a tentativa de dar um instrumento físico para você pensar. Pensar de preferência no âmbito da filosofia, da sociologia, da economia, mas principalmente pensar. Só o pensar crítico contra nós mesmos é crítico. E isso é ser de esquerda. O resto é ser dogmático e pouco inteligente. Você escolhe. Daqui a pouco, eu volto. Dá like, passa para frente o vídeo. Aciona o sininho. Daqui a pouco eu volto.